Resultado da Mega Sena. Apostas de Mococa, Rio Claro e São João da Boa Vista faturam mais de R$ 14.000. Na quadra, 39 apostas de 14 cidades da região levaram mais de R$ 600. Jogos da região também faturaram prêmios na Dia de Sorte, Dupla Sena, Quina e Loto Fácil. Assista agora em Últimas Notícias. Apostas de Mococa, Rio Claro e São João da Boa Vista, SP, bateram uma trave e acertaram 5 das 6 dezenas sorteadas no concurso 2487 da Mega Sena, sorteado na quinta-feira. 2. Cada apostador vai receber R$ 14.175,63. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta de Mococa foi feita na lotérica Parada da Sorte. A de Rio Claro foi feita na Brunelli Loterias e a de São João da Boa Vista foi feita na lotérica Big Sorte. Na quadra, 39 apostas de 14 cidades da região faturaram, pelo menos, R$ 622,35. Veja abaixo a relação de cidades e prêmios. O prêmio principal, no valor de R$ 3.681.934,22, saiu para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. As dezenas sorteadas foram 23, 36, 42, 48, 54, 58. O próximo sorteio da Mega Sena ocorre no sábado, 4, com estimativa de prêmio de R$ 4 milhões. Confira as apostas vencedoras da quadra na Mega. Uma aposta de São Carlos, SP, acertou 4 números do sorteio da Quina, realizado na quinta-feira, 2, e faturou R$ 8.515,32. De acordo com a Caixa, a aposta foi feita na lotérica Loquese. Os números sorteados foram 51, 56, 62, 69, 74. O prêmio principal saiu para apostas de Campo Grande, MS, e Gravataí, RS. Cada uma delas levou R$ 1.543.641,12. O próximo sorteio da Quina será realizado nesta sexta-feira, 3, e o prêmio está estimado em R$ 700 mil. Um bolão de matão acertou seis dezenas no sorteio da Dia de Sorte, realizado na quinta-feira, 2, e faturou R$ 5.592,96. De acordo com a Caixa, a aposta foi feita na lotérica São Lourenço. Os números sorteados foram 04, 06, 10, 16, 21, 25, 29. Nenhuma aposta acertou as sete dezenas e o prêmio acumulou em R$ 2 milhões, que será sorteado no sábado 4. Um bolão de Santa Rita do Passa 4 acertou cinco números do segundo sorteio da dupla Senna e faturou R$ 2.898,90. De acordo com a Caixa, a aposta foi feita na lotérica Avenida. Os números sorteados foram... Nenhum apostador acertou as seis dezenas e o prêmio está estimado em R$ 4,8 milhões, que será sorteado no sábado 4. Confira mais notícias da região no G1 São Carlos e Araraquara. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.